Fala filha, linda e amantes de jogos de ritmo, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Vocês estão vendo que eu estou com este óculos VR, faz muito tempo que eu não gravo nenhum jogo pra vocês, mas o vídeo de hoje merece, porque eu quero mostrar pra vocês, simplesmente um dos melhores jogos de ritmo já inventados, eu estou viciado em Ragnarok. Como vocês podem perceber, tem vários elementos de rosque, né mano? Rosque wins aqui, tudo isso aliado a povos nórdicos e a cultura e mitologia nórdica também, como sempre. Antes da gente começar, eu só quero agradecer ao Ragnarok por patrocinar esse vídeo, eu sou mega fã de vocês, é uma alamba estar gravando isso aqui. É sério, vocês vão perceber o porquê que eu adoro esse jogo daqui a pouquinho. Antes, eu só quero dizer que o link pra você baixar e ter Ragnarok aí na sua casa, seja pra Oculus Quest, Oculus Rift ou Oculus HTC Vive, qualquer óculos, é só você clicar no link aqui embaixo da descrição e fazer a boa. Você vai se apaixonar assim como eu, se você tiver aí um VR aí na sua casa, você vai se viciar, eu tenho certeza. Enfim, mais do que ficar falando e tagarelando, vamos ao que interessa, pessoal. Começar um jogo solo aqui com vocês, tá? Basicamente, nós temos aqui várias opções e principalmente as listas de música aqui, ó, que são várias. Temos o volume 1, o volume 2, mas eu vou pular o volume 1, o volume 2, o Glory Hammer Raid, porque o foco desse vídeo é no Hellfest Raid, a nova DLC que saiu pro Ragnarok e é ela que eu quero trazer pra vocês aqui, além de várias outras novidades legais. Então vem comigo, pessoal. Clica no like, se inscreve, ativa o sininho e vamos junto começar aqui You're Gonna So Far do Offspring. Um detalhe muito importante que eu esqueci de falar, que são várias músicas famosas desse cenário, como o próprio Offspring, Nightwish aqui também, e por fim, ó, Halloween, mano. Pra quem curte esse tipo de música, é um prato cheio. Bom, estamos finalmente num cenário espetacular desse jogo. Olha só que bacana, parece uma caverna, uma guitarra ali, mano, com uma peça de quebra-cabeça. O nome da música aqui. E basicamente, pessoal, qual que é a nossa função? Nós temos tambores aqui, ó. É um jogo de ritmo, as notas vão vir e a gente... A gente tem isso aqui também, ó. E isso aqui, que é pra incentivar a galera, a gente faz os bônus, carrega os nossos martelos e pode, ó, bater aqui, ó. Eu não sei se vocês estão ligados, mas na cultura nórdica a gente tem esses barcos vikings e a galera aí arremando ao som de tamborzada aqui, mano. Então vamos lá, sem perder tempo. 3, 2, 1, aumenta o volume. Eu vou tentar não encher o saco de vocês e ficar tagarelando, tá? Eu vou ficar quietinho pra vocês curtirem, porque as músicas são muito boas. Partiu, vambora. Estou pronto, pode mandar. Ó, carreguei o especial. E aí E aí Mano, isso aqui é muito bom, Zé. Tchau, tchau. 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 Cara, eu tô me sentindo o baterista do Elton Doe, mano. É o Tom Joe, eu não consigo nem me falar. Ah, perdi o especial. Vamos, caramba! Vamos, Rema! Rema! Mano, esse jogo é muito bom. Você tá maluco? Você tá doido, velho? Esse jogo é espetacular, velho. Olha, eu tive um sonho. Olha, eu acho que eu nasci pra batucar no batuque da cultura nórdica, mano. Fui feito pra isso, cara. Se bem que não, né? Olhando no ranking aqui, ó. Eu tô em 1227, velho. Não fui tão bem assim, né? É inacreditável o quão bem esse jogo funciona. É tipo assim, é como se eu tivesse com uns bumbos aqui, mano. É bizarro como entra a batida. Eu não sei se eu consegui explicar direito pra vocês como funciona e qual é a dinâmica, mas eu acho que vocês pegaram. É um jogo de ritmo, vocês adoravam o Ferdinand Funk. Eu tô trazendo pra vocês uma outra opção. Eu sei que é difícil, é complicado você ter um VR na sua casa. É um equipamento, infelizmente, ainda inacessível pra maioria da galera, porque Malemar eu jogo VR, mas esse jogo, mano, vale a pena total VR. Ó, e pra gente continuar, antes da gente jogar as próximas músicas, eu quero só mostrar pra vocês o vestiário. Além da saída aqui, ó, a gente tem esse vestiário onde a gente consegue trocar várias coisas legais dentro do jogo. Como, por exemplo, o barquinho. Eu já tinha equipado aqui o do Glorhammer, que eu acho o mais legal de todos. A gente tem, ó, o original, se liga só. O antigo vai cair, vem o original, que é meio sem gracinha, meio ablo-blé, né? A gente tem o Corvo, a gente tem o Lobo, que é bem bacana, hein, mano? Parece um dragão na ponta, véi. E o do Hellfest, véi, que é esse aqui, ó. Todo diferentão também, ó. Achei legal, hein? Ah, além disso, a gente tem os martelos. Martelo original e todos os outros. Olha esse, mano, que coisa linda, véi. Ó, 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 cara. Na moral, na moral, esse aqui é o martelo do Thor, véi. Esse aqui é o meu Onir. Enfim, tô com o martelo tradicional, porque não tem como ter outro. Troquei pro barquinho aqui do Hellfest. E vamos lá, continuar a nossa saga, que eu quero trazer pra vocês. Mais músicas dessa DLC. Lembrando que o link tá aqui embaixo, pra quem quiser comprar. Não só o Ragnarok, como as DLCs adicionais também, porque tem muita música boa, véi. Pessoal, é o seguinte, vou arriscar, tá? Vou jogar a Tribal do Nightwish, tendo dificuldade média. Provavelmente eu vou errar um monte de nota. Me perdoem, tô aprendendo ainda. Mas, ó, uma curiosidade legal é que da outra vez tinha um barco aqui do nosso lado, que era o nosso melhor tempo. Como nessa música eu não joguei ainda, não tem como a gente competir contra a gente mesmo. Mas é muito legal a ideia de ter um outro barquinho do lado ali. Eu vou sofrer nessa, hein? Já tô avisando. Não me julguem. Comecei a jogar hoje, pô. Ah, eu não sei se vocês perceberam, mas são runas isso aqui, ó. A gente vai eletrificando o nosso martelo. Tá vendo, ó? A gente vai eletrificando o nosso martelo. Que agonia pra tocar logo esse tambor lateral, véi. Porque se a gente erra a nota, a gente perde o combo. E esse combo é cumulativo, ó. E esse combo é o meu canto. E esse combo é o meu canto. Põe os monstres para atender a bouncing tribunal! Tá doendo meu pulso, mas é porque eu sou sedentário. Eu vou estar mentindo. Meu Deus, meu Senhor, me ajuda, por favor. Vamos carregar nessas ruas aí, Fih. Bora, 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 com o Zé Especial. Meu Deus. Paiô, peraí, mano. meu deus mano ou no final eu me dei muito mal mano no final eu me dei muito 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 mal velho aquela virada que era aqui eu tinha que fazer aqui eu tinha que ser assim né bater aqui com esse e aqui com esse aqui com esse aqui com esse tudo 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 olha eu fui parar cara espetacular olha cara que incrível é tipo um show sim um palco mano a gente sai do palco vai parar no meio da galera velho que incrível cara eu tô apaixonado por esse jogo não é possível vamos pra próxima e para última pessoal meu pulso tá doendo mas vamos lá eu vou fazer o seguinte eu vou jogar essa do gojira vamos dar uma olhada na dificuldade dela aquela skyfall do halloween ela é muito grande mano eu acho que não dá eu preciso treinar um pouco ainda para trazer para vocês se vocês quiserem eu posso trazer sem problema nenhum depois mas é isso mano cara as músicas combinam demais com o jogo tem uma parte de música personalizadas aqui dentro tá do menu do jogo mas como eu não manjo muito eu não vou trazer para vocês eu vou trazer a dlc a última que saiu eu tenho certeza vocês estão curtindo perdi meu especial parabéns com fofo oliquem como fica oliquem almeão oliquem almeão oi oi Mano, a satisfação de acertar um combo é a coisa mais gostosa do mundo, véi É quase melhor que comer um pastel de chocolate Cara, isso aqui dá um bom treinamento pra bateria, viu Acredito que eu perdi esse combo Ficou a ourselves, in a collection of drawers Lembre, gazing up for answers E agora eu estou teando Down 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 Essas notas que vem juntas, mano, quebra a cabeça Ainda não se acudam, mano, quebra a cabeça Ainda não se acudam, mano, quebra a cabeça A CIDADE NO BRASIL 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 Cara, é um exercício isso aqui. Muito bom, muito bom. Enfim, bora lutar, meus amigos. O que é isso? Cara, é bizarro como não tem música ruim. O que é isso? Cara, é bizarro como não tem música. 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 Eu erro na hora de chamar os caras. Cara, é bizarro como não tem música. Cara, é bizarro como não tem música. Cara, é bizarro como não tem música. É bizarro como não tem música. Cara, 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 é bizarro como não tem música. Oh! Pô! Como assim? Fui bem zão, mano! Fui bem zão só nessa fase, mano! Não cheguei nem no palco, velho! Quer dizer, no palco eu tô, né? Olha a banda aqui! Cara, inacreditável, mano! Que jogo espetacular! Eu vou terminar esse vídeo e vou ficar jogando por mais duas horas esse jogo, mano! Meus amigos, esse foi Ragnarok e a DLC Hellfest Ride! Eu espero de coração que tenham curtido! Eu quero muito trazer parte 2, parte 3, parte 4 pra vocês! Eu adoro jogos de ritmo e é um prazer mais uma vez trazer pra vocês! Quero de coração agradecer! Ragnarok, muito obrigado por acreditar nesse canal! Muito obrigado por patrocinar esse vídeo! Se você quer ajudar esse canal, tem um VR e quer jogar Ragnarok? O link tá aqui embaixo na descrição, não esquece! Enquanto a tela está borrada, como sempre, eu vou deixar outros dois videozinhos aparecendo por aqui! Tem também o botão do vacilão em cima de mim, pra você se inscrever no canal! Aqui no canal de lives também, tá aqui embaixo! O mais importante, eu quero muito fazer live jogando esse jogo, mano! Eu tô viciado em Ragnarok! Tamo junto, se cuidem, nos vemos no próximo vídeo! Xala, baias e tchau!